Canal e forró, arrojando o dia Ela perdeu, é que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bombeira Depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite, rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, senti a sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Fiquei tomando cerveja no copo que ela bebeu Bom é que saudade louca Fisei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira Fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite, rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca E segue lá em cima, meu irmão, segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e não me enxate Canal Evoó, arrojando um bonitinho Vai, vai, é Guilherme Silva É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão, bateu a bota no chão, gosta mesmo é de forró Danço forró, curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco pra curtir o forrozão Louco, louco, louco de motão, a galera vai dançar comigo esse refrão Canal Evoó, arrojando um bonitinho Atualizou, meu irmão E segue Guilherme Silva, segura que eu quero ver, meu irmão Alô galera que gosta de paredão, bateu a bota no chão, gosta mesmo é de forró Danço forró, curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco pra curtir o forrozão Louco, louco, louco de motão, a galera vai dançar comigo esse refrão Canal Evoó, arrojando um bonitinho Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em mim Canal Evoó, arrojando um bonitinho Aô bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em mim Canal Evoó, arrojando um bonitinho Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em mim Toma, toma Ó o balançado, meu bem E toma um chante Uh, 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 uh Uh, uh, uh E agora, meu bem Nunca vai me deixar O quê? Ela é amorosa e sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Canal Fipó, arrojando o bonitinho Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Por quê? Ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela Ensinei ela a tirar Ensinei ela a tirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Por quê? Ela é amorosa e sabe amar Bota minha, bota, titatá, titatá, titatá Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, irmãos, nós É Júnior Mota, gravamos tudo ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Ó o balançado, meu patrão É a dancinha do Piririps Chama a bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó, vem assim, ó Piririps tá entrando no salão Os meninos tão olhando, achando bom Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá É pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapazes Eita Tático, 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 tático Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Tão chatão Tão chatão Piriripiriripirirê Teclado ele vai botando pra morrer É assim, ó, vem assim, ó Puxa meu patrão Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sente Coisa chata de fazer Minha selha é diferente É vontade de te ver Chama suíno, chama suíno Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver, menina Agora em minha casa Eu quero te receber Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E... Chama Isso é TBT Guilherme Silva Vol. 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão E... Lace, bace, bace Bala chicota, chicota, chicota Encherupá, cheroupá, cheroupá, cheroupá Pidi Paparaparu Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto